A convite da Escola do Legislativo, o fisioterapeuta Matheus Lamari esteve na Câmara de Rio Preto para o curso Ergonomia, a importância da postura correta no ambiente de trabalho. O evento foi transmitido ao vivo pela TV Câmara e pode ser visto novamente durante a programação. O presidente da Câmara, Pedro Roberto, participou do evento e ressaltou a necessidade dos cuidados durante a rotina de trabalho. O fisioterapeuta falou sobre a postura correta dos trabalhadores nas funções executadas de pé ou sentados, a importância do alongamento e mudança de posição durante o expediente, a posição correta na hora de dormir e outras dicas que podem ser seguidas no dia a dia para evitar danos à coluna e ao bem-estar físico e mental. Esse assunto é muito pertinente, ultimamente os gastos do INSS têm aumentado bastante, então as políticas têm se voltado a isso. E o que é ergonomia? Ela é quando a gente adapta o trabalho ao homem, a pessoa. Então a gente vai adaptar esse posto de trabalho para que esse serviço seja feito de forma saudável e evite aquelas possíveis lesões que podem prejudicar tanto a curto, médio e longo prazo e também ocorrer aquela substituição de funcionários, afastamentos e com simples dicas. Falando o que é a postura, o que é uma postura correta, o que é uma má postura, o que a gente deve se atentar quando estiver sentado, quando estiver em pé, quando estiver andando, como são feitos esses cuidados. Então dicas simples que vão ajudar aí não só o pessoal daqui da Câmara, mas toda a população. A Escola do Legislativo promove constantemente palestras e cursos para os funcionários da Câmara e toda a população, sempre com assuntos de relevância para a comunidade.